O primeiro Hospital Público de Atendimento Veterinário do Estado começa a ganhar forma na Lomba do Pinheiro, na divisa de Porto Alegre com Viamão, em área onde hoje funciona a Unidade de Medicina Veterinária da SEDA, a Secretaria Especial dos Direitos Animais da capital. E 300 animais, entre cães e gatos, poderão ficar internados na Unidade de Saúde Animal, CATE. A estrutura deve ser inaugurada no início de 2017. 350 animais vivem hoje neste sítio em Viamão. Esta é a ONG 101 Viralatas, que recolhe das ruas cães e gatos machucados e até com risco de morte, e os encaminha para atendimento médico. O problema é que a única opção é recorrer à clínica privada, mas os recursos são escassos. Agora, no momento, está devendo em torno de 50 mil, porque a partir do momento que tu começa a salvar vidas, é complicado tu escolher, mesmo com as condições difíceis que a gente enfrenta, chega caso que a gente não tem como, eu pelo menos não consigo dizer não. A boa notícia é que há uma nova perspectiva para a ONG e também para famílias de baixa renda que precisam de tratamento veterinário. Neste terreno, que fica na Lomba do Pinheiro, no limite entre Porto Alegre e Viamão, será construído o hospital, que terá 1.600 metros quadrados. A instituição prestará atendimento aos animais dos dois municípios. Hoje, só quem mora na capital pode trazer o seu bichinho para ser tratado na unidade da Seda. O atendimento é gratuito para famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social. São pessoas que têm o cadastro no Bolsa Família ou no NIS. Seda tem um cadastro de em torno de 70 protetoras. Essas protetoras, elas ganham hoje da Seda atendimentos gratuitos mensais. Elas fazem essa interface entre a comunidade e o poder público. Os animais em situação de abandono, maus tratos, eles são trazidos por essas protetoras também. Nós manteremos esta regra. Procedimentos de alta complexidade devem ser realizados no hospital. Atualmente, a Seda conta com convênios com instituições privadas para esses casos. Ele vai ser super equipado com celular de RAI-X, bloco cirúrgico, laboratório de análise clínica. A gente consegue centralizar tudo aqui na Seda. A gente vai conseguir agilizar até na parte de tratamento e atendimento. A previsão é de que a unidade fique pronta em 10 meses. Aí, bichinhos como o Pikachu, que teve a pata amputada após um atropelamento, poderão ser tratados com maior agilidade e gratuitamente. Uma parceria maravilhosa, um sonho, mais que isso, só mesmo São Francisco vier nos abençoar.